Olá, este é o Que Ciência é Essa? Um programa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação que dessa vez está de cara nova, porque está sendo gravado direto de Curitiba, da Universidade Federal do Paraná, durante a reunião anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A gente está na ExpoTec, que é um pavilhão que reúne novidades das 27 unidades vinculadas do MCTI, experimentos científicos, palestras e muito mais. Quem vai bater um papo comigo é Márcia Barbosa, secretária de Políticas e Programas Estratégicos do MCTI. Tudo bem, Márcia? Tudo ótimo. A gente está aqui falando de ciência, de conhecimento, de tecnologia, de serviço para a população. Não dava para ser melhor, né? Sem dúvida. Já deu uma volta aqui na ExpoTec? Com certeza. Descobri dentro deste universo até coisas que eu, uma cientista, não sabia. Por exemplo, conta para a gente. Por exemplo, vocês sabiam que lá no IMPA, que é o Instituto da Amazônia, lá em Manaus, gente, eu sei, Manaus é longe para alguns de vocês, mas lá em Manaus tem um instituto que faz pesquisas sobre a vida na Amazônia e sobre mudanças climáticas. Eles mantêm uma torre enorme que fica monitorando o CO2, o gás carbônico em todas as alturas. Quem é que se arrisca subir essa torre, hein, gente? Eu ainda não subi, mas vou subir. Ó, me convida que eu vou. Olha que vou fazer o convite. E tem painéis, workshops, também participou de algum? Hoje já estive discutindo uma coisa muito importante, gente, recursos hídricos. Como é que nós vamos nos planejar, não só pelo fato de que os recursos hídricos estão diminuindo, mas também pelo fato de que com as mudanças climáticas nós vamos começar a ter chuvas inesperadas, como a gente teve essa semana em Belém. Então nós temos que, como institutos que fazem ciência nesse país, dizer onde vai chover, como vai chover e como é que a gente tem que se prevenir para essa chuva. Isso é trabalho do MCTI. Sem dúvida, um trabalho científico de ponta, né? Que tem institutos que fazem esse estudo, né? Institutos do próprio MCTI, por exemplo, o INPE, né? O INPE faz pesquisas. O CEMADEM também. O CEMADEM já está preparando um workshop aí para a gente preparar ferramentas para avisar você em casa, num aplicativo, olha, vai ter uma chuva pesada, previna-se. Porque afinal de contas a gente tem que proteger a nossa população. É o povo brasileiro que está pagando os impostos que mantém a nossa pesquisa, né? Então temos que contar sobre essa pesquisa e transformar esse conhecimento em benefícios para a população. Com certeza. Perguntar para a senhora, qual que é a importância para a ciência em ter um evento como a reunião anual da SBPC, que está na sua edição 75. Há 75 anos os cientistas, a comunidade científica se reúne para debater a ciência. Enfim, qual que é a importância de se manter esse evento vivo? Bem, ele é um momento de festa, porque nós conseguimos, no mesmo lugar, ter pesquisadores de diversas áreas, instituições de diversas partes do país, discutindo ciência, conhecimento, e como esse conhecimento pode se transformar em produto, não só na prateleira, mas em serviços para a população. Além disso, como é aberto ao público, é o momento da gente prestar contas para a população brasileira do financiamento que temos em ciência e tecnologia. O que a gente está fazendo de legal para a sua vida? E, de quebra, nós temos uma feira aqui especial para as crianças. As crianças que fazem ciência, mostrando a ciência que elas estão fazendo. Ai, gente, é delícia. É a ciência de hoje, é a visão científica para o futuro e é a ciência de amanhã, tudo ao mesmo tempo agora. E é bem isso, né? Quem passa aqui pela ExpoTech encontra todo tipo de experimento, enfim, de trabalhos, pode botar a mão, aprende junto, né? É bem prático, bem interativo tudo isso. E é para todas as faixas etárias, para todos os níveis de conhecimento. Cientista tem que ser capaz de explicar o que faz, desde a criança pequena até o avôzinho, o avôzinho. Então, se as pessoas estiverem aqui por Curitiba, tem uma passadinha aqui na Universidade Federal do Paraná para nos visitar. Nós estamos aqui esperando eles, não estamos? Isso mesmo, até o dia 29, o pessoal pode vir aqui visitar a ExpoTech. Há outros pavilhões também do evento da SBPC, mas a ExpoTech é um evento do MCTI, um pavilhão do MCTI que está cheio de coisas legais para o pessoal de casa vir aqui conferir. Secretária, já tinha participado de outra SBPC ou de outra ExpoTech? Já participei da SBPC desde, não diria do comecinho, porque eu não sou tão jovem, é demais. Mas quando eu era estudante, já comecei a fazer minha participação nesse movimento, porque eu acho muito importante esse diálogo transversal com a comunidade, esse diálogo transversal com a população. E ao longo do tempo, sempre tenho conseguido visitar esse evento, que tem sido um evento que nos dá, a nós pesquisadores, porque afinal de contas eu sou uma cientista, a energia para continuar o nosso trabalho e um sentimento de sim cumprir meu dever, de contar para a população as coisas interessantíssimas que a gente faz de ciência nesse país. Como cientista, agora como secretária também, o que isso significa para a sua vida? Poder fazer parte do MCTI, poder contribuir no desenvolvimento e execução de políticas públicas em favor da ciência e da tecnologia e da inovação nacional? Primeiro, é uma grande responsabilidade. O tempo todo eu estou ouvindo as pessoas, ouvindo as comunidades, para entender quais são os problemas que as pessoas enfrentam e que instrumentos nós, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, temos para resolver essas questões. Também é um momento de pensar o superfuturo. O que nós podemos desenvolver que vai resolver os problemas do amanhã? E aí é o grande desafio. É olhar para o futuro do planeta, um futuro que queremos sustentável, um futuro que queremos sem desmatamento, sem emissões de carbono e nos perguntar como é que eu faço para a gente desenhar esse futuro com a biodiversidade brasileira, mas garantido que cada cidadão e cidadã tem uma vida economicamente digna. Esse é o desafio. Esse é o nosso desafio no MCTI. E agora, para a gente encerrar nosso bate-papo, eu deixo o espaço aberto para a senhora dar um toque, para a senhora, enfim, arrematar essa nossa conversa e aproveitar e convidar o pessoal para vir visitar aqui a Expotec na UFPR. Bem, eu sou cientista. Como cientista, eu sou uma apaixonada pela ciência. Mas se você não é um cientista, não se pode. Venha se apaixonar. Tenho certeza que uma passadinha aqui na Expotec, uma visita na SPPC jovem, e uma visita nas nossas palestras vai fazer você também um apaixonado e uma apaixonada por ciência. Visite-nos! Então, essa foi a nossa entrevista, o nosso bate-papo com a secretária Márcia Barbosa, secretária de Políticas e Programas Estratégicos do MCTI. Muito obrigado por ter participado aqui do nosso videocast. Que ciência é essa? E agora, quem vai bater um papo comigo é o secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do MCTI, Inácio Arruda. Muito obrigado por ter passado aqui no nosso videocast. Que ciência é essa? Eu que agradeço. Por favor, toma aqui as ordens. Secretário, já deu uma volta na feira, viu a exposição, participou de algum debate, workshop? Como é que está sendo para o senhor? Já participamos de várias atividades. Primeiro, abrimos ali a feira com o presidente da SBPC, 75 anos dessa instituição magnífica. Eu lembro demais porque a primeira vez que eu saí ali, eu estava transitando da Escola Técnica Federal para a Universidade Federal e me deparei com a proibição da SBPC. Não iria mais ser feita no Ceará. E não foi naquele ano de 77. Foi transferida para, terminou sendo em São Paulo. Mas no ano seguinte voltou para Fortaleza. E foi uma, quer dizer, ao proibir, eles tornaram a sequência que foi em 78 gigantesca. Ainda mais instigante. Não, gigantesca. Um ato estronduroso contra a ditadura. E dos pesquisadores, dos cientistas, eu disse, pô, é essa a nossa turma. O senhor participou? Aí eu participei, porque eu já estava ali, já tinha sido impedido na de 77, mas entrei na de 78, participando dos eventos e das discussões, porque aqui a ciência, na SBPC, se entrelaça com a política, de forma muito quente, muito boa. E isso é muito importante, por quê? Porque mostra que a ciência, claro, a ciência também não é neutra, é evidente, mas a ciência colocada a serviço de um projeto de desenvolvimento, ele tem tudo, esse projeto, para dar certo. Porque ele vai calcado no conhecimento, na capacidade que o povo tem demonstrado de responder aos desafios do país. Então, acho que isso é que era a beleza daquela batalha, porque ela foi muito em defesa da democracia, constituinte, livre, soberana. Então, foi um evento marcante para todos nós, aquela gurizada toda que estava dentro das escolas e dentro da universidade, tornou a SBPC muito popular entre todos naquele período. E sempre o evento da SBPC tem essa marca. Então, você veja que o lema da SBPC é exatamente esse. Tem como ponto central a democracia. Porque a democracia, num país subdesenvolvido como o Brasil, é uma necessidade para que você possa ter projetos avançados. Você só tem condições de ter um governo como o governo de Lula na democracia. No regime obscurantista, você não tem chance de ter um governo sequer parecido com isso. Quer dizer, vai ser um governo que vai ajudar a concentrar mais ainda a riqueza e usar a ciência para concentrar a riqueza e não para distribuí-la. Eu acho que nós estamos num momento, então, desse casamento. Você tem Lula, você tem Luciana, você tem Janine, você tem uma turma de alta qualidade comandando a ciência brasileira. A ciência para todos. Para todos. Acho que é um lema muito caro para o presidente, para nós. Eu fiz muita campanha com esse lema, campanha para cargos majoritários no meu estado e sempre usando essa perspectiva. Por quê? Porque é uma ideia que graça nessa parte minoritária da elite brasileira de que não tem lugar para todos. Nem se deve persistir na tecla de que é possível um projeto de desenvolvimento para todos. Não. É para um pequeno grupo. Basta incluir aí 30% da população. Mas um país com 200 milhões, 30% da população e abandonar o restante da população, isso não é aceitável. E a ciência tem dado resposta e mostrado que você pode garantir essa inclusão. Isso não é tão difícil de ser feito. Você vê que rapidamente, em um período curto, se tirou o país do mapa da fome. Evidentemente que também, rapidamente, você pode empurrar a população de volta para a fome. Agora, mostrou que era possível incluir, sem prejuízo de ninguém. Ninguém do andar de cima perdeu. Pelo contrário, ganharam. Ganharam muito. Mas a maioria da população aqui na pirâmide, na base, também ganhou. Isso foi muito importante. Porque abriu espaço para você ampliar as vagas nas universidades. Hoje você tem uma quantidade de negros, negras, pobres, nos laboratórios mais importantes de produção de ciência do país. E vale lembrar que as universidades são berço de muitas das produções científicas, das pesquisas que chegam aí no final. Claro. Hoje, 90% de tudo que nós temos de produção científica está dentro das universidades e dentro das universidades públicas. E nós temos a capacidade, nós podemos fazer esse movimento de integração forte. Porque quando fala, as empresas não participam, as empresas não isso, claro que elas não participam e não irão participar nunca. É o poder público, é o Estado brasileiro, é o projeto desenvolvido por essa composição de força política que vai dizer o que tem que ser feito. O que nós precisamos que seja feito para que a ciência ajude o projeto de desenvolvimento do país. Quer dizer, não esperar que os empresários bondosos, caridosos, venham para dentro da ciência. Claro que nós temos muitas pessoas com capacidade e compreensão de que a ciência vai alavancar o seu produto, que vai alavancar a sua empresa, vai melhorar a sua competição na disputa, tanto no mercado interno como na exportação. Isso nós temos muitas empresas capazes de fazer isso. Mas a maioria esmagadora não tem esse sentimento, porque precisa ganhar no outro dia, precisa pagar o salário do outro dia dos seus funcionários. Então, eu vou parar para fazer a pesquisa, eu vou parar para fazer modernização, eu compro logo ali onde tem e acabou-se, entendeu? Eu não vou desenvolver o produto. Mas você tem gente muito capaz. E as nossas universidades, então se você tem um bom projeto, uma boa cabeça dirigindo o MCTI, uma boa cabeça dirigindo a educação, a CAPES, o CMPQ, a FINEP, essas instituições, aí você desenha o projeto e vai trazendo os empresários para dentro. Eles vêm para dentro da universidade. O que é a Embrapi? Sim, a empresa brasileira que apoia a indústria, né? Exatamente. Que é a do MCTI. Que é um projeto mais recente, que é novo, tem 10 anos, 10 anos e pouco, entendeu? É a Embrapi, é recente. É muito nova, com êxito total. O que é a Embrapa? A Embrapa é uma decisão de Estado, de governo. Quer dizer, grandes pesquisadores que atraem as empresas e que vão beneficiar a produção agrícola brasileira intensamente. Então, acho que a capacidade de resposta nossa é muito alta. Sem dúvida. Se você considerar essa situação de nivelamento onde o percentual de gente com posses é muito pequeno, frente ao conjunto da população. Mas quando você põe o desafio e chama a população e cria as condições, como nós fizemos, abre a universidade, traz para cá, vem todo mundo. Então, acho que esse é o grande caminho. É o desenho nacional, faz o desenho, inclui os estados que hoje têm fundações de apoio, que podem incentivar as FAPs nossas. Então, elas podem compartilhar. Chama os municípios de maior porte, que também podem compartilhar. Então, aí você tem programas ousados, avançados. Há poucos dias eu me deparei, eu vindo lá do Nordeste, me deparei aqui com a turma de Santa Catarina, com um projeto muito interessante de recuperar uma região inteira do meio catarinense, na metade do território, tem uma região que eles consideram mais deprimida economicamente, que eles precisavam alavancar aquela região, coincidentemente chamada de Curitibanos. Então, aquela região dos Curitibanos, em Santa Catarina, é a região mais deprimida economicamente. Então, o que fazer? A Universidade Federal de Santa Catarina propôs ao governo do estado e propôs ao Ministério da Ciência e Tecnologia que a solução para os Curitibanos é ciência, é tecnologia, é inovação. Então, olha aí a necessidade de você ampliar esse investimento e trazer aquela população. Sem prejuízo, porque eu estou aqui no laboratório, eu estou aqui no laboratório fazendo pesquisa na área de biotecnologia, ou na área da física, fantástica aqui a nossa produção nessa área. A gente nem sabe que nós estamos produzindo equipamentos de grande porte para companhias internacionais. Nós estamos fazendo no Brasil, nos nossos laboratórios, nos laboratórios vinculados ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Ora, se nós podemos fazer isso, nós também podemos atrair pesquisadores do meio do povo. Tem gente do meio do povo fazendo pesquisa, buscando encontrar soluções para problemas objetivos da vida cotidiana, encontrada na periferia, na favela. Então, aqui um chinês chegou para mim e perguntou, o senhor Inés, você podia me explicar o que é mesmo esse negócio de tecnologia social? Eu vou lhe dizer, tecnologia social é o seguinte, o pessoal da ASA, articulação do semiárido, encontrou uma tecnologia social. Não era exatamente uma mega inovação tecnológica, mas era olhando os milhares de anos da humanidade, como é que ela sobrevivia nos períodos de alta estiagem. Então, eles faziam pequenos tanques, pequenas barragens, acumulavam ali uma coisinha de água para sobreviver no período que a estiagem era mais longa. Daí surgiu a cisterna de placa da ASA. Fizeram, foram mostrando aqui no território semiárido que ela ajudava. Entregaram para o Lula, disse Lula, cisterna de placa, vamos construir um milhão de cisternas de placa. Tecnologia social. Para produzir, a cisterna tem que ser maior. Imagina que o... Uma capacidade maior de armazenamento. Claro. E foram os camponeses lá, os produtores rurais, pequenos produtores, que tomaram essas iniciativas, que mostraram que você podia ter um projeto de tecnologia social. Esse é um deles. Na periferia, nos grandes bairros populares, tem mil problemas no dia a dia, do cotidiano, que podem ser resolvidos no laboratório. Mas, às vezes, você já tem a solução feita pela própria população. Então, esses inventores do povo, eles têm que ter lugar aqui. E só um governo com essas características, que pode trazer esses inventores para dentro do meu sistema de ciência e tecnologia. Que pode acreditar neles, enxergar neles também, grandes inventores. Há poucos dias, um colega nosso colocou aqui para a gente ver, dentro do próprio Ministério, de onde surgiu a marca Melita. De cafés, filtros. Filtros, café, vários produtos hoje têm essa marca. A marca ficou hiper famosa. Vem de uma senhora doméstica, uma alemã, que ali vendo como coar o café, etc. E tal, você tem que ficar com aquele pano, com aquela borra de café, etc. E tal. Ela, pá, descobriu aquele filtrozinho. De papel, né? De papel. Não foi no laboratório. Não foi no grande centro de pesquisa. Foi numa necessidade objetiva que ela resolveu. E transformou-se numa gigantesca marca mundial. Entendeu? Então, saindo do meio do povo. Então, essa liga. Nós temos que fazer esse casamento. Isso que está aqui, essa beleza que a gente tem aqui, de cientistas, de pesquisadores, de laboratórios, tem que incorporar esse povo. O senhor acredita que, por exemplo, trazendo esse evento para perto das pessoas, esse tipo de exposição, isso pode ajudar, então, no desenvolvimento social e científico do país? Isso aqui, essa... Ainda vamos transformar numa feira maior. Esse evento da SPPC ainda vai ser uma feira gigantesca. Ela pode ser muito maior. Com as empresas. E as empresas olhando coisas feitas pelo povo. Entendeu? Desenvolvida ali pela comunidade. Eu, às vezes, brinco citando como é que um agricultor que queria desenvolver uma máquina para debulhar feijão verde. Porque feijão verde, você botava na máquina e virava uma papa. Amassava tudo. Encontrava. Foi para o laboratório de mecânica, conversou com o pessoal da mecânica, discutiu, discutiu. Não encontrava o ponto. Entendeu? E ele voltou meio... Decepcionado. Decepcionado ali. Puxa vida, nem conseguimos e tal. Mas vamos continuar tentando. Então eles continuaram tentando em casa. Encontraram o ponto. Fizeram a máquina. Entendeu? De debulhar feijão verde. Deu certo. Já merece um prêmio PNEP que está aqui do nosso lado. Já merece um prêmio PNEP para escalonar e eles puderem produzir. Tem uma demanda enorme. Mas ele é um agricultor. Ele só faz de uma por uma. Se ele comendo a uma, ele faz. Se ele comendo a outra, ele faz. Mas é só para mostrar esse espírito intuitivo do povo que gosta de desmanchar um rádio, um computador e depois vê se emenda de novo se funciona, se não funciona. É a ciência na prática. Claro. É o povo querendo ser cientista, pô. O povo quer isso. Entendeu? Agora eu tenho que dar essa oportunidade dele chegar na universidade, dele entrar no laboratório, dele poder usar essas ferramentas extraordinárias que a humanidade desenvolveu. É isso que nós temos que fazer. E aproximar tudo isso do povo. Para o povo sustentar um grande programa de desenvolvimento com base no conhecimento. Que é o que nós temos agora. E vale lembrar que o MCTI está de olho em trabalhar isso, né? Tanto que tem a secretaria que é coordenada pelo senhor, que é a secretaria para o desenvolvimento social. E é a secretaria de ciência e tecnologia para o desenvolvimento social. Exatamente. O que é que faz a secretaria? Pega toda a parte de popularização da ciência e educação científica. Porque educação científica, eu lembro de um programazinho que o pessoal fazia em São Paulo, todo sábado, todo o primeiro sábado de cada mês. Era um programa chamado Física para Todos. Era mostrar o que era física aqui. Física na prática, né? É, na prática. Depois, usando o esquema montado pelo pessoal de São Paulo, eu ficava dando... O meu filho queria compreender ali uma equaçãozinha da física e tudo e eu dizia, vamos na janela, entendeu? Vamos mostrar como é que é a física, entendeu? Vamos ver o sol se movimentando, vamos ver a lua ali, vamos ver os astros, vamos ver como é que a gente se movimenta, vamos olhando. Você lembra aí da história do Einstein, que ele ficava olhando assim meio... Diz que ele estava ficando meio abestalhado, olhando para o universo, entendeu? Tentando entender as coisas. Ele estava procurando compreender tudo, entendeu? E compreendeu, entendeu? Então, foi mais fácil ele compreender do que na aula. Isso é dito por ele. O Einstein disse, na aula eu estava com uma dificuldade enorme. Mas quando eu botei ali e fiquei olhando para o universo, eu consegui compreender melhor. Então, eu acho que esse movimento de trazer a população, fazer educação científica e não dar à educação científica uma conotação de algo impossível. De algo distante, né? É só, distante, difícil, que você não vai entender, que você não vai compreender. Você tem que, ao popularizar, mostrar de forma clara como é que na prática acontecem as coisas com você, dentro de casa, entendeu? E é o que está acontecendo aqui na Expotec, até dia 29. Dia 29, vem para cá, né? Vem para cá, que tem muita ciência, muita tecnologia. E você vai ter, de forma clara, como acontece na sua vida, todos os dias. E dentro da secretaria, você tem a popularização, a educação científica e as tecnologias assistivas, que é muito importante, as tecnologias sociais. E aqui também está a questão da alimentação, da soberania alimentar do nosso país e dos arranhos produtivos locais. Então, acho que está uma conjunção. Acho que o Ministério está muito bem pensado. Acho que a retomada da secretaria foi muito importante. Acho que nós temos que colar sempre uma na outra. Você tem que colar aqui a popularização da ciência e as tecnologias sociais com a transformação digital, que é a outra secretaria. A CETADE, né? Porque senão fica separado aqui. Não, aqui é transformação digital. Como assim? Para quê? É para isso aqui. É para essa turma aqui que tem que ter transformação digital. A outra, que é da Secretaria de Tecnologia, é o quê? Que vai cuidar dos empreendimentos, com as startups. Que startups? As startups são essas. Vamos pegar os empreendimentos sociais e transformar em startups. Que elas vão embora. Empresas rentáveis, as coisas que dá certo. Que dá certo, que funciona, que vai empregar a gente. Entendeu? Que vai empreender mais qualidade. Acho que é isso que nós queremos para o nosso país. Acho que está muito bem casado. E tudo isso vamos casar com a Mácia, que vai estar exatamente nos projetos estratégicos do nosso Ministério. Então, acho que é esse movimento que a gente tem que fazer, junto com essa quantidade enorme de instituições vinculadas ao nosso Ministério, que são muito importantes. Cada uma que você conversa, você vê o papel destacadíssimo que eles estão desempenhando que eles estão desempenhando na sociedade. Agora nós estamos com o problema do ouro e o mercúrio. Como tirar o mercúrio do ouro? Quer dizer, nós temos solução para resolver esse problema. Os pesquisadores não param. Não param, entendeu? A pesquisa não para. E eu vou agradecer. Eu não paro, eu não paro de falar. Isso aí. Secretário Inácio, eu agradeço muito a participação do senhor aqui no nosso videocast. Maravilha. Conta com a gente. E é isso, vocês continuam acompanhando mais vídeos, mais entrevistas aqui direto da ExpoTec na Universidade Federal do Paraná aqui em Curitiba. Até mais. Maravilha. Maravilha.